Eu vou dizer dois episódios, se me permitirem, que ilustram a maneira como o Brasil agiu no Haiti de forma exemplar. Uma foi a retirada dos ex-militares que haviam tomado a casa do ex-presidente Aristides, casa particular dele, não havia tomado, aquilo não era aceitável de jeito nenhum. E havia até críticas inicialmente, ah, o Brasil, o soldado, o pelotão brasileiro está tratando tudo muito suavemente, eles queriam que nós entrássemos lá como uma espécie de uaco, e nós conseguimos, o general Vilela, que agora trabalha sob as ordens, o general Denardi, sem um tiro, conseguiu a saída de todos os ex-militares que haviam ocupado. Esse é um exemplo. O outro exemplo foi num momento delicadíssimo da transição do governo provisório, ou governo de transição, para o presidente Preval, a eleição. Aquela eleição foi muito complexa, houve uma acusação, uma suspeita forte, provavelmente real de fraude, na realidade contra o Preval, que era o candidato que tinha obtido 50% aproximadamente dos votos, e as nossas Forças Armadas revelaram uma capacidade de atuar pacificamente exemplar. E ali era um momento realmente, eu me lembro das conversas que tive na ocasião com várias autoridades nacionais, internacionais, secretária de Estado americana, secretário-geral da ONU, e disse assim, olha, as Forças Brasileiras estão lá para garantir a paz, e se houver bandos armados, gente querendo se aproveitar, nós vamos agir. Mas nós não vamos atirar no povo. Não vamos atirar no povo. Mas muitas vezes é difícil fazer essa distinção. Mas conseguiram. Foi exemplar o trabalho realmente lá das Forças Armadas, predominantemente o Exército, no caso, mas também com fuzileiros, e agora temos até um contingente também da Força Aérea. Então, apenas para falar de maneira muito resumida, é isso sobre a Haiti, naturalmente se houver perguntas, como eu já tomei muito tempo.